Ao olhar para pessoas de grande sucesso, muitos pensam que eles seguiram uma trajetória reta rumo à prosperidade. Mas a verdade é que não. Basta ler as biografias dos milionários para notar que eles tiveram jornadas de altos e baixos, com muitos ajustes para fazer ao longo do caminho. Aliás, muitos deles até decretaram falência antes de conseguir encontrar o rumo do sucesso. Muitos falharam e falharam muito. E foram essas falhas, após corrigidas, que os impulsionaram para a riqueza. Se você estiver duvidando, abra o Google e pesquise sobre a história de algum milionário, qualquer um. Em todas as biografias você vai ver que eles não seguiram uma linha reta. Nenhum deles. Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Bill Gates, Silvio Santos, Roberto Justus, Todos eles tiveram que enfrentar muitas curvas em sua trajetória de crescimento. Eu sou Cintia Brunelli e hoje eu vou te explicar como o fato de cometer erros e até de falhar pode ser o caminho para o seu sucesso. Esse vídeo faz parte de uma sequência sobre o livro Segredos da Mente Milionária. Então eu te convido a se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos dessa série que está realmente imperdível para quem quer ter uma vida de prosperidade, abundância e liberdade. No livro Segredos da Mente Milionária, o autor comenta que na vida não há linha reta. A vida não viaja em linhas perfeitamente retas. Ela é como uma estrada sinuosa. Em geral, nós só conseguimos ver a curva que está adiante de nós e depois de passar por ela é que somos capazes de avistar o que vem mais adiante. Você deve começar o jogo com aquilo que você tem. O autor chama isso de entrar no corredor e ele deu um exemplo disso. O autor conta que há alguns anos atrás ele planejava abrir uma confeitaria. Ele estudou as opções de localização, o mercado e os equipamentos necessários. Pesquisou também os tipos de bolos, tortas, sorvetes e cafés disponíveis. Então ele se perguntou, qual seria a melhor maneira de estudar um ramo de negócio? E a conclusão a que ele chegou é que se você quer conhecer um negócio a fundo, você deve entrar nele. Ninguém tem a obrigação de saber tudo. Entre no corredor conseguindo um emprego na área. Você vai aprender mais lavando pratos em um restaurante do que se você passar 10 anos pesquisando do lado de fora. E foi isso que ele fez. Ele arranjou um emprego numa empresa do ramo e foi trabalhar em uma confeitaria. Ele começou lá como ajudante de garçom, varrendo o chão e lavando pratos. E aqui ele fala sobre o poder da intenção. Você sempre deve observar qual é a sua intenção ao fazer alguma coisa. No caso desse emprego, ele não encarou isso como uma questão de ter que engolir o orgulho para aceitar o trabalho. E sim como a missão de conhecer o negócio dos doces. Por isso ele se sentiu grato pela oportunidade de aprender o assunto na empresa de uma outra pessoa. E ainda por cima ganhar um dinheirinho. Nessa temporada, como ajudante de garçom, ele conta que ele passou o máximo de tempo possível conversando com o gerente sobre despesas e receitas e descobrindo os nomes dos fornecedores. E também aprendendo com o confeiteiro sobre os equipamentos, os ingredientes e os problemas do ramo. Depois de uma semana, o gerente percebeu o interesse dele e ofereceu a ele uma promoção ao posto de caixa. Então ele agradeceu, mas recusou o convite porque não haveria muito o que aprender se ele ficasse preso atrás de uma caixa registradora. Além disso, após uma semana de muitas perguntas ao gerente e ao confeiteiro, ele já tinha aprendido o que ele queria saber. Missão cumprida! É isso que significa estar no corredor. É entrar no campo em que você quer estar no futuro, aceitando qualquer função para ter condições de conhecer a atividade. É mais ou menos como fazer um estágio na faculdade. Esse é, de longe, o melhor método para se aprender um negócio. Primeiro, porque você pode ver o negócio por dentro. Segundo, porque você tem condições de fazer os contatos necessários, o que seria complicado estando do lado de fora. E terceiro, porque uma vez que você está no corredor, outras portas de oportunidade se abrem na sua frente. Isto é, observando o que realmente acontece, você tem a chance de identificar um nicho que não havia percebido antes. E quarto, porque talvez você descubra que você não gosta do ramo. E aí você pode dar graças a Deus por ter ficado sabendo disso antes que fosse muito tarde. O autor conta que quando ele saiu daquele emprego, ele mal podia ver uma torta pela frente. Ele perdeu a vontade de ter uma confeitaria. E aí, logo em seguida, o confeiteiro daquela confeitaria também se demitiu e entrou em contato com o autor para dizer que ele tinha descoberto um novo equipamento de ginástica e perguntou se o autor queria ser sócio dele. O autor do livro Segredos da Mente Milionária conta que ele foi conferir e descobriu que esse novo produto era realmente o máximo. Mas o ex-confeiteiro não. Então ele decidiu iniciar sozinho esse negócio. Ele começou vendendo equipamento de ginástica para lojas de material esportivo. E aí ele foi aprendendo também sobre outros equipamentos de ginástica. E percebeu que havia muitos produtos de má qualidade. E ele enxergou aquilo como uma oportunidade. Ele fez uma seleção de bons equipamentos e abriu uma loja de artigos fitness, o que o fez ganhar o seu primeiro milhão. E tudo começou porque ele se propôs a ser ajudante de garçom. E assim conhecer um confeiteiro que depois o apresentou a um equipamento de ginástica. A mensagem é simples. Entre no corredor. Você nunca sabe que portas se abrirão no seu caminho. A ação sempre vence a inação. As pessoas ricas saem em campo. Elas acreditam que uma vez dentro do jogo, podem tomar as decisões necessárias e fazer correções de rumo para ajustar as velas durante o percurso. As pessoas de mentalidade pobre, por não confiarem em si mesmas e nas suas aptidões, acreditam que precisam saber tudo de antemão. O que é praticamente impossível. Enquanto isso, não fazem nada. Os ricos entram em ação e quase sempre vencem. Quem pensar pequeno costuma dizer a si mesmo. Eu não vou fazer nada até identificar todos os possíveis problemas e saber exatamente como lidar com eles. Assim, essas pessoas nunca agem e, consequentemente, sempre perdem. Os ricos veem uma oportunidade, mergulham nela e ficam ainda mais ricos. Enquanto isso, as outras pessoas ainda estão se preparando. Se você chegou até aqui, deixe seu comentário com a frase, Eu foco nas oportunidades. A lição aqui é, entre no jogo. Pense numa situação ou num projeto que você tenha tido vontade de começar. O que quer que você esteja esperando, esqueça. Comece agora, de onde está, a partir do que você tem. Se possível, dê o primeiro passo trabalhando como empregado ou voluntário ou fazer o estágio para aprender os macetes. Se você já aprendeu, não tem mais desculpa. Vá, luta e pratique o otimismo. Tudo que alguém considerar um problema ou um obstáculo, reclassifique como oportunidade. Enxergue a oportunidade escondida e focalize o que você tem e não o que você não tem. Faça uma lista de 10 coisas pelas quais você se sente grato e leia em voz alta. Repita sua leitura todas as manhãs ou faça novas listas, se você preferir. Mas mantenha a sua gratidão. Se você não gostar do que você tem, você não terá mais. Quando você manifesta alegria ao universo por ter alguma coisa, o universo entende e te manda mais disso. Nos Estados Unidos, eles celebram o dia de ação de graças, que é um dia para agradecer o que possuem. Quando você agradece, a graça desce. Seja grato pelo que você tem. Nos próximos vídeos dessa série, vou continuar falando sobre o livro Segredos da Mente Milionária. E eles estão realmente sensacionais. Você não pode perder de jeito nenhum, porque ali pode estar a virada de chave que você precisa para destravar sua prosperidade. Então não esquece de fazer sua inscrição nesse canal. Essa questão da prosperidade é tão importante que é um dos pontos que eu bato firme no treinamento mestres do universo. Não tem como você ter uma vida realmente plena se você tem dificuldade em pagar suas contas. Muita gente trata o assunto da prosperidade como se fosse algo fútil ou superficial, mas isso não é verdade. Ter prosperidade é o básico para você viver com plenitude, alcançando o máximo que você pode ser. E não apenas aquilo que dá para ser. Quando você é próspero, você também pode ajudar os outros ao seu redor, muito mais do que ajudaria se você fosse um quebrado. Afinal, a generosidade é algo inerente ao seu caráter. Então quanto mais dinheiro você tem, mais generoso você pode ser com os outros. Entende? É proporcional ao tanto que você tem. Se você é generoso, a prosperidade vai te possibilitar resolver o problema de muito mais pessoas. Então ter abundância é essencial. Não se trata só de você, mas também do impacto positivo que você pode proporcionar. Se tudo isso que eu falei fez sentido para você, eu te convido a assistir aos outros vídeos dessa série fantástica sobre o livro Segredos na Mente Milionária que estão aqui no canal. Eu vou deixar o link aqui para você poder conferir tudo. Eles estão especiais para quem quer destravar a sua prosperidade. Até!